Seja bem-vindo a um passo a passo de como fazer um degradê em 15 minutos, tá? Seja bem-vindo e vamos lá, sem muita delonga, já começar a acompanhar pra que vocês possam ver como vai ficar esse degradê aqui em 15 minutos. Primeiro ponto que eu vou começando a fazer aqui já é trabalhar com nossa zero baixa, limpando toda essa lateral do cabelo do nosso cliente, ó. Vou seguindo aqui até atrás, limpando aqui também. Dois dedos acima da orelha do meu cliente. E eu vou fazer aqui também já o outro lado. Um detalhe muito importante é que quando eu estou fazendo o degradê em 15 minutos, ou seja, um degradê que eu quero bater recorde de tempo, fazer o degradê rápido, eu sempre gosto de fazer os dois lados do cabelo do cliente, tá? Então eu tô já cortando aqui o outro lado também. E não é só fazer de marcar, né? Cortar também os dois lados de uma vez só. Por quê? Sendo assim eu consigo ser bem ágil nas duas laterais aqui do cabelo dele, beleza? Após isso, vamos começar a trabalhar com nossa zero alta, limpando aqui o máximo que eu posso dessa lateral do cabelo dele. Ó, zero alta. Criando aqui uma marcação no cabelo do nosso cliente. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa marcação aqui, ó. Com a zero intermediária, ó. Vou eliminar essa marcação. Zero intermediária. E vamos seguindo, ó. Essa marcação aqui, eu costumo falar que é um degradê fácil, né? De fazer com ela. E aí eu vou seguindo aqui por todo o cabelo. Eu vou subindo aqui aos poucos pra que eu possa finalizar, ó. Cerca de um dedo de espressura, mais ou menos, ó. E já tirando aqui a marcação da parte de trás também, ó. E do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Um dedo de zero alta. Zero intermediária. Quebra essas marcações. Agora, vem os detalhes mais importantes, que são os detalhezinhos que vai fazer esse degradê ficar ainda mais bonito, tá? Mas o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Na máquina de acabamento, ó. Ou seja, pra ficar mais baixo, ó. Vem um pouquinho assim. Pra ficar mais baixo, eu vou tirar essa parte aqui na máquina de acabamento. E vamos seguindo por todo o cabelo dele, ó. E aqui vamos dando continuidade. Estamos falando aí de, basicamente, quase quatro minutos de corte já. E já tô conseguindo, mais ou menos, ter uma noção de como vai ficar o degradê do meu cliente. Então, assim, é algo rápido e prático que dá resultado, ó. Deixando bem clarinho essa parte aqui debaixo do cabelo dele, ó. E agora, o que que a gente precisa fazer? Preciso passar aqui, ó. A zero, pra ver se tá tudo ok, ó. Agora, vamos com o ponto mais importante, que é esse aqui, ó. De limpar essa lateral do cabelo dele, ó. Vamos limpando aqui, ó. O nosso pente 1,5 especial, alto. Quebrando essa marcação. E nosso pente 1,5 baixo, ó. Seguindo por todo o cabelo dele. Do outro lado, eu vou fazendo aqui o mesmo processo. Quantos minutos aí já, Domacelo? 4,50. 4,50, ó. 4 minutos e 50 segundos. Praticamente 5 aí já agora. Tirando toda essa marcação. Pra poder deixar o corte do meu cliente aqui. Em até 15 minutos, ó. E agora, o que que eu vou começar a fazer? Vou começar a fazer o disfarce do cabelo dele, ó. Vou começar a fazer agora esse disfarce. Vou utilizar o meu pente de número 1. Pra poder fazer essa graduação, ó. Sem segredo aqui eu vou subindo. Vem um pouquinho nessa cabeça, isso. Sem segredo aqui eu vou dando essa subida. Dando esse toquezinho, ó. E agora, pente 1 intermediário. Por todo o cabelo dele também, ó. Ó. Pra que eu possa conseguir deixar o cabelo dele o máximo disfarçado, ó. 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 E agora, do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Ó. 6 minutos e meio. E praticamente... Tamo com essa lateral do cabelo dele disfarçada, ó. Eu gosto demais dessa técnica de phage. Porque ela nos possibilita de fazer uma graduação prática, ó. Isso que eu acho legal. E agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar agora o pente meio especial. Já, já. Calma aí. Eu não tô usando. Minha máquina tava quase descarregando. Então eu tive que trocar de máquina. Agora, vamos pro ponto mais importante. Tá? E vai ser essa marcaçãozinha que eu vou tirar com o pente meio especial, ó. Ó. Pente meio especial. Tirando essa marcação. E trabalhando por todo o cabelo do meu cliente, beleza? E lembrando, se você quiser aprender mais técnica de degradê, coste por dia a dia, finalização e muito mais na descrição do vídeo aí. Cara, tem o link do meu treinamento Barbeiro Atualizado 3.0, tá? Se você quiser destravar os cortes do dia a dia, cortar cabelo com mais rapidez, igual eu tô aqui, colocar mais dinheiro no bolso, né? Fazendo corte com rapidez, qualidade. Clica aí no link que tá na descrição desse vídeo. Pra que você possa conhecer e cair pra dentro do nosso treinamento Barbeiro Atualizado 3.0. Se você já foi aluno do meu treinamento Barbeiro Atualizado 2.0, você sabe muito bem do que eu tô falando. Usa um qualidade que vai fazer com que você, barbeiro, destrave a arte do corte. Aprenda tudo o que você precisa pra que, de fato, você esteja livre pra ganhar mais dinheiro na barbearia, atrair mais clientes. Tudo o que você precisa dentro de um treinamento, você vai encontrar. O link tá na descrição. É só você clicar aí e cair pra dentro e aproveitar o valor promocional aí de lançamento, tá bom? Então, fica aí e já aproveita pra você poder conhecer esse nosso treinamento. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer esse pezinho dele e começar a trabalhar nessas partes mais altas já. Quase finalizando já também. Chegando aí quase nove minutos de vídeo e de corte de cabelo também. Qual que é o segredo pra você poder cortar mais rápido e com qualidade? Isso eu revelo tudo dentro do nosso treinamento. Barbeira atualizada 3.0, tá? Mais umas dicas que eu tenho guardado pra vocês é... Gente, primeiro ponto. Agilidade não é pressa, tá? Não tem nada a ver você cortar de forma mais ágil com pressa. Pressa é o quê? Eu pegar o cabelo do Lucas e cortar de qualquer jeito. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês, você também tem que entregar uma qualidade legal pro cliente e conversar com ele, né? Isso aí é bem importante. E agora, vem os últimos detalhes, que é o quê? Tesoura de desbaixo. Eu tenho que trabalhar na tesoura de desbaixo pra conseguir deixar o cabelo do jeito que nós queremos, ó. Nossa meta é 15 minutos de corte. Então, praticamente aí, tomo em 10. Tomo no tempo ainda. Finalizando esse detalhezinho, ó. Tesoura de desbaixo quebrando todas essas marquinhas e deixando o meu degradê bem disfarçado. Sempre preservando aqui essa lateral do cabelo dele, ó. Deixando as quinas do cabelo dele quadrado. E eu vou seguindo, tá? Gente, aqui eu tô ensinando de uma forma rápida, porque eu quero entregar o vídeo em 15 minutos também. Então, se eu parar, eu não entrego o vídeo em 15 minutos também, não. Então, assim, qual que é o segredo? Conversar e cortar. Cortar. Muitos barbeiros demoram por quê? Conversa e para de cortar. Se eu começar a conversar com vocês aqui e parar de cortar, ou começar a passar a máquina de forma mais levinha, demorar... Vem do outro lado aqui, Damaceno. E demorar... Meu Deus, já foi. Acabou o vídeo. Olha aí, ó. Quantos minutos, Damaceno? 12 minutos e meio. 12 minutos e meio. E agora eu vou usar esses 12 minutos e meio para corrigir detalhes, imperfeições no cabelo do meu cliente aqui, ó. Beleza? Então, provando para vocês que tem como fazer um degradê com rapidez, qualidade, praticidade, abaixo do tempo e colocar mais grana no bolso de vocês. Beleza? Então, o link está na descrição para você poder aprender como você fazer degradê com rapidez e qualidade. Não tem só a questão de uma cesta técnica. Tem outro detalhezinho importante para que você não possa espantar o número de clientes que você tem na tua barbearia, né? Do nada, se você começar a cortar cabelo em 15 minutos, o pessoal vai começar a estranhar. Então, se você quer aprender tudo isso que você precisa fazer, o link está na descrição do meu treinamento barbeiro atualizado 3.0. E lá dentro eu vou te ensinar tudo o que você precisa para dominar o teu dia a dia. Cortar com mais rapidez, qualidade, dominar o dia a dia e muito mais. Serve tanto para você que já é barbeiro, para você que terminou o curso de ensinante agora e quer se aperfeiçoar, quer aprender as novidades. Esse treinamento serve para você, fechou? Praticamente quase terminando aqui. O que eu vou fazer? Vou finalizar agora o cabelo dele e mostrar para vocês. 14 minutos e 10 minutos, ou seja, agora eu vou estar aqui na finalizaçãozinha dessa parte do meu topete, finalizando aí o cabelo do meu cliente. 15 minutos agora? Não, 14 e 25 minutos. 14 e 25 minutos. E entregando aqui o resultado diferenciado. Esse aqui é o resultado então, finalizado. Pausou o tempo, esse é o resultado. Deixa eu ver como ficou o cabelo do meu cliente. Qualidade, rapidez e praticidade. É isso que eu ensino no nosso treinamento Barbeiro Atualizado 3.0. Se você quer aprender tudo para você poder chegar nessa rapidez, nessa qualidade e ainda fazer um penteadinho, o cabelo do teu cliente, clica aí e conheça o nosso treinamento Barbeiro Atualizado 3.0. Fechou? Não ficando por aqui. Por isso é só. Vou colocar um vídeo aí do cabelo dele completo. Tamo junto até os nossos próximos vídeos, hein? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti